Música Graças e louvores sejam dados a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores sejam dados a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores sejam dados a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Página 19, suplicardente aos santos anjos Deus unitrino, onipotente e eterno Antes de suplicarmos aos vossos servos os santos anjos Prostramos-nos diante de vós E vos adoramos, Pai, Filho e Espírito Santo Bendito e louvado sejais por toda a eternidade Que todos os anjos e homens por vós criados Vos adorem, vos amem e vos sirvam Ó Deus Santo, Deus forte, Deus imortal E vós, Maria, Rainha de todos os anjos Aceitai benignamente as súplicas dirigidas aos vossos servos E apresentai-a junto do trono do Altíssimo Vós que sois a onipotência suplicante e medianeira das graças A fim de obtermos graça, salvação e auxílio Amém Poderosos santos anjos, que por Deus nos fostes concedidos Para nossa proteção e auxílio Em nome da Santíssima Trindade nós vos suplicamos Vinde de pressa, socorre-nos Nós vos suplicamos em nome do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Vinde de pressa, socorre-nos Nós vos suplicamos pelo poderosíssimo nome de Jesus Vinde de pressa, socorre-nos Nós vos suplicamos por todas as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Vinde de pressa, socorre-nos Nós vos suplicamos por todos os martírios de nosso Senhor Jesus Cristo Vinde de pressa, socorre-nos Nós vos suplicamos pela palavra santa de Deus Vinde de pressa, socorre-nos Nós vos suplicamos pelo coração de nosso Senhor Jesus Cristo Vinde de pressa, socorre-nos Nós vos suplicamos em nome do amor que Deus tem por nós pobres Vinde de pressa, socorre-nos Nós vos suplicamos em nome da fidelidade de Deus por nós pobres Vinde de pressa, socorre-nos Nós vos suplicamos em nome da misericórdia de Deus por nós, pobres. Vinde de pressa, socorre-nos. Nós vos suplicamos em nome de Maria, Rainha, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Vinde de pressa, socorre-nos. Nós vos suplicamos em nome de Maria, Rainha do Céu e da Terra. Vinde de pressa, socorre-nos. Nós vos suplicamos em nome de Maria, Vossa Rainha e Senhora. Vinde de pressa, socorre-nos. Nós vos suplicamos pela Vossa própria bem-aventurança. Vinde de pressa, socorre-nos. Nós vos suplicamos pela Vossa própria fidelidade. Vinde de pressa, socorre-nos. Nós vos suplicamos pela vossa luta na defesa do reino de Deus. Vinde de pressa, socorre-nos. Nós vos suplicamos. Protegei-nos com o vosso escuro. Nós vos suplicamos. Defendei-nos com a vossa espada. Nós vos suplicamos. Iluminai-nos com a vossa luz. Nós vos suplicamos. Salvai-nos sobre o manto protetor de Maria. Nós vos suplicamos. Guardai-nos no coração de Maria. Nós vos suplicamos. Confiai-nos nas mãos de Maria. Nós vos suplicamos. Mostrai-nos o caminho que conduz à porta da vida, o coração aberto de nosso Senhor. Nós vos suplicamos. Guiai-nos com segurança a casa do Pai Celestial. Todos vós nove coros dos espíritos bem-aventurados. Vinde de pressa, socorre-nos. Vós nossos companheiros especiais a nós dados por Deus. Vinde de pressa, socorre-nos. Insistentemente vos suplicamos. Vinde de pressa, socorre-nos. O sangue preciosíssimo de nosso Senhor e Rei foi derramado por nós pobres. Insistentemente vos suplicamos. Vinde de pressa, socorre-nos. O coração de nosso Senhor e Rei bate por amor de nós pobres. Insistentemente vos suplicamos. Vinde de pressa, socorre-nos. O coração imaculado de Maria, Virgem Puríssima e Vossa Rainha, bate por amor de nós pobres. Insistentemente vos suplicamos. Vinde de pressa, socorre-nos. São Miguel Arcanjo, vós príncipe dos exércitos celestes, vencedor do dragão infernal. Recebeste de Deus força e poder para aniquilar pela humildade a soberba dos poderes das trevas. Nós vos suplicamos que nos ajudeis a ter uma verdadeira humildade de coração, uma fidelidade inabalável no cumprimento contínuo da vontade de Deus e a fortaleza no sofrimento e na penúria. Socorre-nos para subsistirmos perante o tribunal de Deus. São Gabriel Arcanjo, vós anjo da encarnação, mensageiro fiel de Deus, abri os nossos ouvidos também a suaves exortações e chamadas do coração amoroso de nosso Senhor. Nós vos suplicamos que fiquem sempre diante do nosso olhar para compreendermos bem a palavra de Deus, a seguirmos e lhe obedecemos e assim realizarmos aquilo que Deus quer de nós, ajudar-nos a estar sempre disponíveis e vigilantes, de moda que o Senhor, quando vier, não nos encontre dormindo. São Rafael Arcanjo, vós flecha de amor e remédio do amor de Deus. Nós vos suplicamos, feri o nosso coração com o amor ardente de Deus e nunca deixeis que esta ferida sare, para que também no dia a dia permaneçamos sempre no caminho do amor e tudo vençamos através do amor. Socorrei-nos, vós, nossos irmãos grandes e santos, que conosco serveis diante de Deus. Defendei-nos de nós próprios, da nossa covardia e tibieza, do nosso egoísmo e avareza, da nossa inveja e desconfiança, da nossa avidez de fartura, bem-estar e estima pública. Exatai de nós as algemas do pecado e do apego às coisas terrenas, tirai dos nossos olhos as vendas que nós mesmos nos pusemos para não precisarmos ver a miséria ao nosso redor e permanecemos assim, sossegados numa contemplação e compaixão de nós mesmos. Cravai no nosso coração o aguilhão da santa inquietude por Deus, para que não cessemos de procurá-lo com ânsia, contrição e amor. Contemplai o sangue de nosso Senhor derramado por nossa causa. Contemplai as lágrimas da vossa rainha choradas por nossa causa. Contemplai em nós a imagem de Deus que ele por amor imprimiu em nossa alma e agora está desfigurada por nossos pecados. Auxiliar-nos para conhecermos nosso Deus, adorá-lo, amá-lo e serví-lo. Auxiliar-nos na luta contra os poderes das trevas que disfarçadamente nos envolvem e afligem. Auxiliar-nos para que nenhum de nós se perca e um dia nos reunamos todos jubilosos, na eterna bem-aventurança. Amém. São Miguel, assisti-nos com os vossos anjos. Ajudai-nos e rogai por nós. São Gabriel, assisti-nos com os vossos anjos. Ajudai-nos e rogai por nós. São Rafael, assisti-nos com os vossos anjos. Ajudai-nos e rogai por nós. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você pode já ir colocando as suas intenções para este rosário de hoje. Eu rezo pela Santa Igreja, pela sua santificação, pelo Papa Francisco, pelos bispos do mundo inteiro, sacerdotes, pelos diáconos, seminaristas, religiosos e religiosas, consagrados e consagradas, fundadores. Eu peço, Jesus, que o Senhor também mande mais vocações para a Tua Igreja, santas vocações. Rezamos pelas almas do purgatório. Reze pelos seus falecidos, amigos, familiares. Rezamos, Senhor, pelo fim da guerra. Pedimos de forma especial quantas famílias sofrendo, quantas crianças sofrendo. Rezamos pela Rússia, pela Ucrânia. Rezamos pela Palestina, por Israel. Que o Senhor nos dê a paz. Rezamos, Senhor, por todas as famílias tão atacadas no mundo de hoje. Que o Senhor possa dar força. Rezamos, Senhor, pelo nosso Brasil, tão necessitado de voz em tantas realidades. De forma especial, peço que não avancem em nossa nação leis contra a vida, como tirar uma criança do vento de uma mãe, como aprovação de vícios, como a droga. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Rezo pelo meu Instituto Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo, pelas nossas irmãs Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo. Rezo pela nossa Madre Fundadora, Maria José do Espírito Santo. Rezo em agradecimento pela construção do nosso primeiro convento, em agradecimento pelo Alvará. E pedindo ao Senhor toda a graça para que consigamos realizar esta obra. Rezo por todos aqueles que estão fazendo esta quaresma. Que de uma forma ou de outra adentram nesta live. Que o Senhor possa conceder milagres a tantos filhos, a tantas pessoas. Amém. Bom dia, minha gente. Bom dia, bom dia. Que alegria estarmos juntos nesta sexta-feira, dia 15 de março. Vigésimo sétimo dia. Estamos já indo para o fim. Indo para o final. Com hoje irão faltar só 13 dias. E é uma alegria mais uma vez estar com você. Já quero acolher você que nos acompanha pelo Facebook. Mais de 10 mil pessoas. Você que nos acompanha pelo Instagram. Mais de 19 mil pessoas. Você que nos acompanha pelo canal do YouTube. Mais de 154 mil pessoas. Já somos mais de 187 mil pessoas. Pontualmente. Que estão acordando. Vai levantando a tua cama. Vai passando água no teu rosto. Você acordou para rezar. Você coloque na presença de Deus. O que Deus quer fazer em nós hoje? Deus quer realizar maravilhas em você. Recebo você que está pela TV Canção Nova. É uma alegria estar aqui com você. Pela rádio Canção Nova. Muito obrigado por você estar aqui. Quantas pessoas não tem internet e sem a TV Canção Nova nunca estariam acompanhando este rosário. Louvado seja Deus pela Canção Nova. Eu também quero acolher todos que estão aqui no estúdio comigo. Nos bastidores. Jadson, Claudemir. Quero acolher os que estão aqui comigo. Hoje tem bastante gente. O pessoal que está aqui hoje. Com alegria nós os recebemos. Tem o pessoal que cuida da nossa loja mensageiros. Vocês veem sempre a gente falando loja mensageiros. Temos alguns convidados que trabalham dia e noite por vocês. Para que muita coisa chegue na casa de vocês. Graças a Deus a gente conseguiu melhorar as coisas. Os livros chegam mais rápido. Chegam com qualidade. Então graças a Deus aqui nós temos algumas pessoas que estão trabalhando. E é com alegria que nós queremos saudá-los. Além de uma irmã do Frei Diego. Eles vão se apresentar. E é uma alegria que nós recebemos todos eles. Acolho a Benícia aqui. Bom dia, Benícia. Só benção, Frei. Deus abençoe. Tiago que está aqui fora das câmaras, mas está conosco. Bom dia, Tiago. Bom dia, Frei. E agora eles se apresentam. Bom dia. Sou Gabriel Cunha. Lá do interior do estado. Sou professor. Estou na área da educação. Porém, com muita alegria, sou revisor da editora Mensageiros. Bem-vindo. Bom dia a todos. Eu me chamo Jéssica Tanaka. Sou casada com o Anderson. Temos dois filhos. O Francisco e o Bernardo. E tenho a graça de contribuir com a evangelização trabalhando com os freis. Bem-vinda. Bem-vinda. Muito obrigada. Agora é a irmã do Frei Diego. Não precisa dizer muito, né, Frei? Somos bem parecidos. Seja bem-vinda. Obrigada, Frei. Bom dia. Bom dia a todas as pessoas que já estão conectadas e rezando com a gente. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Quero agradecer pelo convite, irmão. Quero agradecer pelo convite, Frei, por este momento tão especial em nossas vidas. Bom dia. Esqueci meu nome. Eu sou a Gabriela. Sou a Gabriela Santana, irmã do Frei Diego Santana. Sou o Frei Diego. Uma alegria mais uma vez estar rezando o Rosário aqui com vocês, com o Frei Gilson. Que alegria, minha gente. Que alegria. Que bom ver os familiares dos freis rezando. Isso é uma coisa também que... É o fenômeno do Rosário também. Rosário fez com que muitos familiares... Não que a Gabi, a Gabi sempre foi de igreja, sempre foi de oração. Mas muitos, quantos a gente vê que os familiares dos freis são atingidos. Isso é tão bonito. Aquela coisa que santo de casa não faz milagre. Isso é muito verdade. Às vezes o Frei tem a sua família, mas ele não consegue evangelizar. E de repente um outro movimento toca a família daquele Frei, do sacerdote e de tantos... Quantos relatos eu tenho até de familiares dos nossos irmãos bispos e tantos. Rosário que vai atingindo casa por casa, família por família. É Nossa Senhora que vai buscar cada filho afastado. Não tem jeito. É ela. Ela ama todos. Ela conhece todos. Ela quer abraçar a todos. E ela vai atrás dos mais afastados. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso. Criador do céu e da terra. Em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sobre Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos. Ressuscitou o terceiro dia. Subiu aos céus. Está sentada à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. Donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. Na Santa Igreja Católica. Na comunhão dos santos. Na remissão dos pecados. Na ressurreição da carne. Na vida eterna. Amém. Um Pai Nosso com três Avemarias em honra Santíssima Trindade. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém O meu Jesus Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia E no primeiro mistério gozoso nós contemplamos a anunciação do Arcanjo Gabriel à Virgem Maria Hoje nós vamos meditar o Rosário, página 175 Com frases de Santo Agostinho para as famílias Com tema especial em união, com aliança Vamos meditar Santo Agostinho diz A vida matrimonial é para habitar unânimes em casa Formando uma só alma e um só coração Orientados para Deus Olha que bonito isso O que é casamento? Um só coração e uma só alma Agora isso que é o bonito Orientados para Deus Não é orientados para si mesmo Porque senão vira egoísmo Quantos casais estão vivendo puro egoísmo? Egoísmo Pensam que se casaram para si mesmos Casaram-se para se fazerem felizes E ficam no seu egoísmo Tanto é que muitos já não buscam mais a Deus Só estão preocupados com viagens, com festas Em crescer profissionalmente Nessa percepção até os filhos não são bem-vindos Porque os filhos estragam os nossos planos Um coração orientado para Deus Que o casal seja orientado para Deus Pai nosso que estás no céu santificado Seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Segundo o mistério gozoso, nós contemplamos a visitação de Nossa Senhora, Sua Prima Santa Isabel. No essencial, a unidade, na dúvida, a liberdade, em tudo, a caridade de Santo Agostinho. Peçamos essa graça a Deus neste mistério, que olhando para a visitação de Nossa Senhora, Sua Prima Isabel, cada casal olhe para o seu cônjuge, como essa pessoa necessitada de ajuda. Essa pessoa necessitada de ser amada, de ser compreendida. Que tenha essa disposição que a Virgem Maria teve, guiada pelo Espírito Santo, de ir ao encontro. Peça agora, você que está cansado, cansada, do teu marido, da tua esposa, você que pensa em desistir, peça agora, dá-me a graça, Senhor, dá-me o teu Espírito, que eu possa ir ao encontro, olhando para a necessidade que o outro tem de ser ajudado, e não olhando para a minha vontade, mas que a caridade em tudo possa guiar a minha vida. Me ajuda, Senhor. Só através do amor vai haver unidade. Vai construir a comunhão. Com muito sacrifício. Me peça essa graça a Deus agora. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, Amém. Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Terceiro mistério gozoso, nós contemplamos o nascimento de Jesus em Belém. Tema cada um em não desagradar a Deus, para não agradar com malícia aos que não deve, desejando com o olhar. A Escritura já nos adverte, é abominação para o Senhor, aquele que tem os olhos insaciáveis. Neste início de dia, diante da presença de Jesus Eucarístico, e pela humildade deste Jesus escondido neste sacramento, como a palavra de provérbios nos diz, que os nossos sentidos não sejam desregrados, para que o Senhor nos coloque numa conformidade com a sua vontade, pela força da oração do Santo Rosário. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai os livrados do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Quarto mistério, gozoso nós contemplamos a apresentação do menino Jesus no templo e a purificação de Nossa Senhora. Quando algum de vocês, esposos, afirma estar doente, acredite-lhe o outro mesmo que não o perceba. E quando for preciso, leve-o ao médico sem demora, mesmo que não lhe agrade. Nesta manhã nós queremos apresentar, Senhor Jesus, diante de Ti, tantos casais que perderam a sensibilidade no olhar de um para com o outro. Que o Senhor, através desta oração do Santo Rosário, venha reavivar tantos e tantos matrimônios de todos aqueles que estão aqui conosco nesta madrugada. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. O quinto mistério nós contemplamos a perda e o encontro do menino Jesus no templo, o qual diz a palavra que em tudo Jesus lhes era submisso. Jesus era submisso aos seus pais. E Santo Agostinho diz, o Pai deve ser obedecido, respeitado, para que na pessoa dele não se ofenda a Deus. Ele tem a seu cargo o cuidado da família. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém, meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Rezamos um terço, 4h31 da manhã, somos mais de 274 mil pessoas. Louvado seja Deus. Quero convidar você agora a ficar de pé. Fica de pé na sua casa. É com alegria que nós estamos aqui diante do Senhor. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, fico a pensar nas obras de Tuas mãos. No céu azul, de estrelas pontilhado, o Teu poder mostrando a criação. Então minha alma, vai. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Quão grande és Tu, quão grande és Tu. Quando avagar nas matas e florestas, o passarinho alegre eu só cantar. Olhando os montes, os vales e campinas, o Teu poder mostrando a criação. Então minha alma, então minha alma canta a Ti, Senhor. Diga quão grande és Tu. Quão grande és Tu. Quão grande és Tu. E neste primeiro mistério luminoso nós contemplamos o batismo de Jesus no Rio Jordão. Santo Agostinho diz, O esposo prefira mais ser amado do que temido, pensando sempre que deverá prestar contas a Deus daqueles que lhes foram confiados. Que na sua casa não tem espírito de medo. O que adianta o respeito mais provindo do medo? Do autoritarismo. Quanto que o autoritarismo, ele não é o evangelho. Todos precisam entender que quem está num estado de governo, por exemplo, diz que o homem é o chefe do lar. E é verdade. A Bíblia diz, o homem é o chefe do lar. Só que é o chefe do lar como Cristo amou a igreja. E como é que Cristo amou a igreja? Servindo a igreja, se entregando pela igreja. Então quando a Bíblia diz que o homem é o chefe do lar, não é que ele é o autoritário. Não é que ele manda e desmanda e todo mundo tem que obedecer e todo mundo tem medo. Não. Ser cabeça do lar significa que é aquele que primeiro serve. Serve a esposa, serve os filhos. A mesma coisa a mulher. Ela não deve ser temida. Os filhos não podem ter medo de vocês. Então papais, os filhos não podem ter medo de vocês. Quando o filho tem medo, ele também não partilha a vida, ele esconde coisas. Ele tem medo de partilhar. Porque em tudo é briga, em tudo você já promete castigo, em tudo você já quer bater. Os filhos se afastam. Quando se tem medo, não se tem amor. Onde há amor, não há temor, diz a Bíblia. Onde tem medo, o amor vai se afastando. Tira, Senhor, das nossas casas todo espírito autoritário e coloque em nossas casas espírito de serviço. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Segundo o Mistério Luminoso, nós contemplamos o milagre de Jesus nas bodas de Cana. A obediência e a cooperação dos membros da família são imprescindíveis para o bem de todos. O que está em lugar mais elevado deve ser ajudado porque se encontra em maior perigo. a cooperação entre os membros da família, o ajudar-se, o cuidar um do outro. Veja que Santo Agostinho aqui nos coloque diante dessa necessidade de todos trabalhar para o bem da família. que você possa se fortalecer hoje, pedindo a Deus que você consiga enxergar essas necessidades e se doar, se entregar pela tua família. E olha que interessante, o que está em lugar mais elevado deve ser mais ajudado porque se encontra em maior perigo. Às vezes tem uma família que tem uma responsabilidade maior, por exemplo, no trabalho, alguma coisa assim. Ele deve ser ajudado para permanecer na humildade, porque a pessoa pode se desviar de Deus. Às vezes recebe um salário mais alto, se acha na posição de mandar em todo mundo, de pisar nos outros, de cobrar mais, de humilhar, de jogar na cara da família. Sou eu que sustento isso aqui? Quantas pessoas? Sou eu que pago o que você come? Sou eu que pago o que você veste? Quantas pessoas? Marido e mulher, tem mulher também. Que faz isso com o marido, humilha. Seu Jesus está curando muitos casais e querendo libertar dessas palavras ofensivas. Pessoas que, por graça de Deus, se elevaram na vida e depois acham que têm o direito de cobrar humilhando. Mas se perdão a Deus agora, por todas as vezes você humilhou a sua esposa, cobrando ela. Por todas as vezes você humilhou o seu marido, cobrando ele, de forma indevida. Peço perdão a Deus depois. Depois, hoje, faça um gesto de carinho, um abraço, um pedido de perdão, pelas palavras ofensivas que você usou. Que Deus proteja aqueles que estão mais elevados. Você tem essa missão de ajudar a pessoa a permanecer na humildade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O povo nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no terceiro mistério luminoso, nós contemplamos o anúncio do reino de Deus e o convite à conversão. Eu convido você, somos agora mais de 290 mil pessoas, vamos compartilhar essa live? Compartilhe essa live com seus amigos, compartilhe esta live com seus familiares. Enquanto a gente reza, você vai compartilhando. A violação da fidelidade chama-se adultério. Quando arrastados pela própria concupiscência, ou por ceder à concupiscência alheia, se juntam com outro ou com outra contra o pacto conjugal, quebrando assim a fidelidade que é um bem excelente da alma. Que nesse mistério, onde o Filho encarnado de Deus propagou a boa nova da libertação, que seja agora Jesus no teu nome, que possa acontecer uma grande libertação de todo espírito de infidelidade. Que todos os casais que se encontram numa situação como esta, como apresentada por Santo Agostinho, de adultério, de fornicação, para que coloque agora a luz da presença eucarística de Jesus, para que se lembre dos votos celebrados diante do altar, os votos de fidelidade, de estar e ser, nos servir um para o outro. E nós te pedimos, Jesus, para que nessa sexta-feira possa acontecer uma grande reparação de libertação. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Quarto Mistério Luminoso, nós contemplamos a transfiguração de Jesus. O apóstolo, por preceito divino, nos disse que a mulher não deve separar-se do marido, e que se separar deve permanecer núpita ou reconciliar-se com o marido. Senhor Jesus, neste quarto Mistério Luminoso, nós queremos te apresentar todas as mulheres e homens também que estão decididos a deixar o seu matrimônio. Que o Senhor possa tocar neste momento, Senhor. Que o próprio Espírito Santo visite a mente e o coração dessas pessoas, para que eles possam ter uma experiência contigo. O Senhor que está aqui em nosso meio, visite essas pessoas e toca o coração delas. Cure as feridas, Senhor. Porque muitas vezes elas podem até ter motivos para isso, mas que o Senhor recalcule a rota, transforme a história dessas famílias. É isso que nós te pedimos, Senhor, através desta oração do Santo Rosário. Estou aproveitando, Jéssica. Eu quero aproveitar este momento, porque há muitos casais que ficam em crise, e a primeira coisa que vem na hora da crise é o quê? Vamos se separar, vamos acabar com isso. Só que sempre é importante entender o seguinte, você que casou na igreja. Primeira coisa, o divórcio não vem de Deus. Deus não gostaria que vocês se separassem. Essa é a primeira coisa que vocês precisam entender. Perguntaram para Jesus, Jesus, o Senhor aceita o divórcio? Jesus disse, não, não aceito o divórcio. O que Deus uniu, o homem não separe. Agora, como a Jéssica disse, há situações em que parece que vai precisar haver essa separação. Mas não exclui, preste atenção você que é casado na igreja, você tem que entender o seguinte, quando eu quero me separar, por algum motivo, olha o que Santo Agostinho está falando. O apóstolo que por preceito divino nos diz que a mulher não deve separar-se do marido. Então, essa é a primeira coisa. Não deveria se separar. Mas, se se separar, deve permanecer nupta. Uma coisa que tem que ter em claro em você que casou na igreja é o seguinte, se eu me separar, eu não vou poder ter outro homem. Eu não vou poder ter outra mulher. Eu percebo que muito casal não coloca isso na balança. Porque qual é a estratégia do demônio? Além da separação, ele ainda coloca no seu coração. Você vai achar uma pessoa melhor. Ei, mas não, não pode. A não ser que haja uma nulidade matrimonial. A não ser que haja um processo onde declare que você está livre. Então, cuidado para você não cair na artimanha do demônio. Em via de regra, qual é a melhor situação? Tentar reatar esse casamento. Essa é a melhor situação de todas. Ai, mas meu marido, ai, mas minha mulher, a melhor situação seria tentar reatar. É rezar pela conversão dele, rezar pela conversão dela. É lutar. É lutar até a última consequência para que esse casamento seja restaurado, haja reconciliação. Mas, se houver separação, você tem que entender se você está consciente de que vai ter que permanecer sozinha a vida toda, a vida toda, se não conseguir uma nulidade matrimonial. É nessa hora que a igreja tem um ensinamento que parece que é duro, né? A qual nem os apóstolos compreendiam. Se é assim, então não vale a pena casar. Se chegou um dia que os apóstolos falaram, se é assim como você está falando, Jesus, é melhor não casar, então. E aí Jesus fala para vocês, muitas vezes é impossível essa compreensão. Mas, é aí que a gente começa a entender que casamento não é uma instituição humana, mas é uma instituição divina. E ele que determina as regras. Eu peço, como a Jéssica já estava rezando, eu peço que todos os casais que estão em crise, pensando em separação, o Espírito Santo vai te dar caminhos, o Espírito Santo vai te dar vias para você fazer a melhor, para você conduzir essa situação da melhor forma possível. E eu também peço que Deus coloque bons sacerdotes no teu caminho, que possam te orientar, boas pessoas que possam te orientar no seu caso específico. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia E no quinto mistério luminoso nós contemplamos a instituição da Eucaristia Ainda sobre o mistério anterior O Senhor colocava pessoas que diziam assim Enquanto o Frei falava, elas diziam Mas Senhor, a culpa não foi minha dessa separação A culpa não foi minha Eu não queria essa separação E o Senhor sabe da tua dor O Senhor sabe O Senhor sabe que você lutou O Senhor sabe que você tentou O Senhor sabe que alguém te abandonou Que alguém quis viver num adultério descontrolado Deus sabe que a culpa não foi sua Mas ofereça todo esse sacrifício ao Senhor Mesmo que a culpa não tenha sido sua Isso não te deixa livre para fazer também o que quer Arrumar um outro relacionamento Senhor, eu peço que o Senhor agora possa dar força Tantas mulheres que foram Hoje estão O seu casamento foi destruído Tantos homens que o seu casamento foi destruído Não por culpa própria Não porque quiseram Mas pela outra parte Pela falta de responsabilidade Pela falta de oração da outra parte Que o Senhor possa dar força agora para homens e para mulheres Jesus, para que possam se manter fiéis a Ti Mais uma vez eu peço O Senhor coloca boas pessoas em seu caminho Para que possam orientá-los, os conduzi-los Possa dar força Neste quinto mistério Santo Agostinho diz Caberá a todos Mas principalmente ao Pai Motivar a vida espiritual em família A função do Pai não é a de dominar com autoridade Mas servir com caridade Aos papais que estão me ouvindo Aos homens da casa Cabe a vocês Motivar a vida espiritual em família Antes de jantar Antes de almoçar Cabe a vocês Falar Vamos rezar agora Cabe aos pais Chefes do lar Chegando domingo É hora de todo mundo ir para a missa Vamos É você que motiva É você que motiva a vida espiritual Claro Quando um pai não faz A mulher faz Mas que bonito seria se o pai O chefe do lar Fosse aquele que motiva A oração dentro da casa Motiva A ir para uma missa Quantos homens É a mulher que tem que ficar em cima Quantos homens Ou até pais São os filhos que estão dando show nos pais Os filhos vão para a missa E os pais ficam dentro de casa Que você retorne Ao seu papel De autoridade espiritual Também dentro da sua família Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Eu quero convidar você a ficar de pé, 5 horas da manhã, horário de Brasília. Que alegria estarmos juntos, ao vivo, com mais de 309 mil pessoas. É muita gente reunida, é mais de 5 estados de futebol lotados. Imagina essa cena e vamos exaltar o nosso Deus. Quando eu medito em seu amor tão grande Teu Filho dando ao mundo pra salvar Na cruz vertendo o seu precioso sangue Minha alma pode assim glorificar E canta na sua casa, então minha alma Então minha alma canta a Ti, Senhor Quão grande és Tu? Quão grande és Tu? Quão grande és Tu? Então minha alma canta a Ti, Senhor E quando enfim Jesus vier em glória E ao lar celeste então me transportar Te adorarei Te adorarei Te adorarei Prostrado para sempre Quão grande és Tu? Meu Deus, hei de cantar Então minha alma canta a Ti, Senhor Quão grande és Tu? Quão grande és Tu? Proclama isso Quão grande és Tu? Então minha alma Então minha alma canta a Ti, Senhor Quão grande és Tu? Quão grande és Tu? Se você pode, ajoelhe esprezá este terço doloroso Onde nós contemplamos a agonia de Jesus No Horto das Oliveiras Santo Agostinho diz assim De tal força sacramental é o vínculo nupcial Que nem pela separação rompe Veja isso, como isso é forte, minha gente Por isso que tem que pensar muito bem para casar, minha gente Tem que pensar muito bem Assim como para ser padre Tem que pensar muito bem antes de ser padre Porque ser padre é ser padre para sempre Tem coisas na nossa vida que não tem mais volta Casamento é uma delas Quando você casa não tem mais volta Ah não, veja É algo que deixa você com vínculo Que só a morte rompe Olha isso O sacerdócio nem a morte Só a morte rompe o casamento Então quando o seu cônjuge morre Aí você fica viúvo, viúva E você pode sim Se casar, você está livre Mas Não só a morte Veja como isso é sério E veja que alguém pode Na briga Naquela Então é só matar Então você mata Imagina isso É só matar Entra em outro pecado E quantos fazem isso também Quantos fazem Mas aí já também não é para ficar livre Mas aí é por ódio Aí é por Por mágoa Amado irmão e amada irmã Eu quero Estou falando isso Para você ver o tanto que é sério Casamento é coisa séria Agora Vamos lá Isso eu estou falando para a igreja Isso eu estou falando Sacramento Isso eu estou falando Para a bíblia Isso aqui é bíblia Isso aqui é santo agostinho Isso aqui é igreja católica Seja bem-vindo à igreja católica Isso é igreja católica Como é que é o casamento no mundo? Você fica até onde der certo Se não der certo Arruma outro Se não der certo Arruma outro Porque o importante é você ser feliz E o que é casamento no civil? Por isso que a igreja não aprova o casamento no civil Como a única forma de casamento Então por isso que casa nos dois Civil e religioso Pessoas que só casam no civil O que é o casamento civil? É esse contrato Que se não der certo A gente separa Tanto é que olha Vamos fazer um contrato aqui Qualquer coisa Se não der certo Metade vai para mim Metade vai para você Porque é assim que o mundo pensa Minha gente Olha o que Santo Agostinho está então nos dizendo De tal forma De tal força sacramental É o vínculo nupcial Que nem pela separação rompe Ah então a gente se separou Agora a gente está separado Não Não estão separados Talvez estão separados de cama Estão separados de casa Estão separados de corpos Mas se foi casado na igreja Ainda são casados Já que em vida O marido que a deixou Comete adultério Se se casar com outra Não é Agostinho que está inventando isso Isso aqui ele só está repetindo Jesus Cristo E a causa deste pecado É o marido que a deixou Por isso é muito importante Que o marido não deixe sua mulher E que a mulher não deixe o seu marido O catecismo da igreja católica Tem algo que ele fala Que é muito interessante No caso de divórcio De quem é o pecado? O pecado é de quem deixou O pecado é de quem deixou Claro que aqui nós temos fatores Onde se deixa o casamento Por fatores gravíssimos Por exemplo A violência doméstica Coisas do tipo Isso já é outra coisa Mas olha Eu quero pedir aos casais aqui Jesus Quero pedir aos casais Força para vocês casais Força para vocês casais Porque o que vocês assumiram Foi um pacto com Deus Isso não é fácil Então nós pedimos agora Força para os casais A mesma coisa pedimos Para os sacerdotes aqui também Muitos sacerdotes Estão nos acompanhando Então nós pedimos Força para os sacerdotes Para que nos mantenhamos Fieis ao compromisso Que a gente fez em primeiro lugar Com Deus Pai nosso que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora de nossa morte Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu Jesus. Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Segundo o mistério doloroso, nós contemplamos a flagelação de Jesus Cristo. Quereis cantar louvores a Deus? Sede vós mesmos o canto que ídes cantar. Vós sereis o seu maior louvor, se viverdes santamente. Esse mistério da flagelação de nosso Senhor, eu quero louvar a Deus aqui. São Santo Agostinho fala do louvor. Ela é minha irmã que está aqui ao meu lado. Porque através da intercessão da Virgem Maria, ela tem uma história de milagre na vida dela e na vida da nossa família. Resumidamente, eu conto para vocês, sua juventude, uma bailarina dedicada, dançava para lá e para cá no Brasil, muito linda. Continua bonita até hoje, né? E de repente começou a ter uma série de enfermidades. Começou a ter algumas espinhas. Começou a tomar um remédio forte. E começou a ter várias consequências no corpo deste remédio. Uma série de doenças. Síndrome de Cush, a pele começou a ter pelos, começou a inchar, ficar vermelha. E isso prejudicou muito na carreira dela. E ela sempre lutando. Com 14 anos de idade começou a ter já cálculos renais, pedras no rim, sofria muito de dores. O Friji não sabe o que é isso, né? Sofreu também. E com 18 anos de idade já tinha 14 pedras no rim. Era muito. E não se descobria o porquê ela tinha tantas enfermidades assim. Porque ela vivia esse flagelo, podemos dizer assim. Tantas dores, tantas enfermidades. E um dia uma médica monitorou uma outra médica. Monitorou a minha irmã 24 horas com exames ali na cabeça dela. E descobriu que tinha um tumor na cabeça dela. E nenhum médico tinha descoberto, porque tratava doença por doença. Não conseguiram investigar. E aí essa médica descobriu. Falou assim, nós temos que fazer o exame o quanto antes. Porque esse tumor estava na parte de trás, na hipófise. E já tinha quase o tamanho de um limão. Então ele estava atrapalhando o funcionamento do cérebro. E isso desregulava o corpo inteiro. Então temos que marcar essa cirurgia. E quando marcou a cirurgia, na semana, os heraldos do evangelho passaram no bairro para rezar o rosário. Na casa de uma senhora. E essa senhora chamou as vizinhas. Quem quiser vir rezar o rosário, vem rezar a minha casa. Imagina o Senhor de Fátima vai estar aqui. Minha mãe foi. E ali no início do rosário. Cada um agora faz um pedido da Nossa Senhora no silêncio. Minha mãe rezou pela minha irmã. E no final daquele rosário, aquele irmão ali que estava ali, dos heraldos do evangelho, disse para minha mãe. Nossa Senhora atendeu o pedido de oração pela sua filha. E ele não sabia de nada o que minha mãe tinha pedido. Uma palavra de ciência. E quando chegou o dia da cirurgia. Fizeram aqueles exames de imagem. A médica percebeu algo estranho. O tumor tinha parado de crescer. Não parava. E aí, vamos ter que postergar. Adiaram essa cirurgia. Vamos analisar o que está acontecendo. Adiaram a cirurgia. Por um mês depois, quando chegou a cirurgia. Foram fazer o exame de imagem ali. Prévio para fazer a cirurgia. Cadê o tumor? Não tinha mais tumor. E os médicos não entendiam o que estava acontecendo. E aí foram parabenizar a médica que tinha descoberto. Porque os que iam fazer a cirurgia eram outros médicos. E falaram, olha, o seu tratamento foi muito bom. Foi muito eficaz. Deu certo. Não existe mais tumor. E a médica respondeu, eu não fiz tratamento. Eu só descobri o tumor e falei que tinha que fazer uma cirurgia. E ela chamou minha mãe no consultório. E falou assim, para quem a senhora rezou? Aí minha mãe falou, para a Nossa Senhora de Fátima. E a médica baixou, pegou embaixo da mesa dela uma imagensinha de Nossa Senhora e colocou em cima da mesa. E falou assim, eu também rezei pela sua filha. E ela colocou a imagensinha de Nossa Senhora de Fátima. Hoje minha irmã está aqui. Graças a Deus com saúde. Já lutou, já passou por vários flagelos na vida. Mas está aqui rezando o rosário porque nós acreditamos na nossa família. Essa é a força. Então, testemunho para você desse milagre. Que muitas pessoas podem alcançar através da intercessão da Virgem Maria rezando o rosário. Quer falar alguma coisa? Rapidinho. Muito mais do que o meu milagre, eu quero que você creia que tudo é no tempo do Pai. Muitas as vezes a gente tem pressa, mas Deus, cadê você em nossas vidas? É no momento certo que Ele age para o teu crescimento, para o teu amadurecimento. Viva esse flagelo. Porque no tempo dEle, Ele fará um milagre na sua vida. Eu creio. Nesse mistério, Frey, se você me permite, eu quero rezar para todas as pessoas que estão em depressão, com crises de pânico e ansiedade. Creia que este é o mistério da glória. Creia que este é o mistério de cura e de libertação. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O povo nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu bom Jesus Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Da vossa misericórdia E no terceiro mistério doloroso Nós contemplamos a coroação de espinhos de Jesus Nos encontros sociais, nas atitudes Ou em qualquer de vossos movimentos Nada façais que possa escandalizar alguém Que vosso comportamento seja o que convém aos filhos de Deus Senhor nosso Deus A luz desta grandiosa frase Que nos pede Que tenhamos um comportamento Reto Aos casais Sobretudo os pais Para que não deem um Contra testemunho de vida de fé Dentro de casa Na vida de família Na vida de comunidade Para que nenhuma maneira Desde a maneira de se vestir De se comportar No falar Seja Distoante daquilo que o Senhor nos ensina E olha que Fantástico Aqui quando a palavra nos convida Para não escandalizar Alguém A partir dos nossos movimentos Que todas as nossas atitudes Daqueles que tem o grande poder dado por Deus Essa grande autoridade Matrimonial selada diante do sacramento no altar Para que possam corresponder Verdadeiramente esse chamado Para que não mais tornem A coroar Jesus novamente Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no quarto mistério doloroso, nós contemplamos Jesus carregando a cruz para o Calvário. Há passeios e diversões e de juntos, e nos lugares onde deveis ir, permanecei juntos. Neste quarto mistério, eu quero recordar a todos os casais que, do momento do namoro, onde tudo era alegria, onde sempre tinha motivos para sair, se divertir e, enfim, se casaram. E ao longo do tempo, esse desejo de se curtirem vai se perdendo, por conta das dificuldades do dia a dia, da vida de casados. E muitos casais já não sabem mais se curtirem, já não sabem mais admirar o outro, ter o desejo de estar com o outro e começam a buscar divertimentos fora. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor reavive neste momento. Dá-lhe o dom do Espírito Santo de Deus, o dom da alegria nos corações desses casais. Dá-lhe um brilho no olhar para que eles possam, olhando para Ti, viver aquilo que o Senhor sonha para cada um deles. Amém. 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 Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Quinto mistério doloroso, nós contemplamos a crucifixão e morte de Jesus. Santo Agostinho disse, e esse é um conselho muito importante para a sua família, tá? Então abre teus ouvidos, abre teu coração, porque é algo que pouco a pouco as famílias estão deixando. Por causa da internet, por causa da televisão e principalmente hoje por causa do celular, nós temos nos afastados uns dos outros como família. Então preste atenção no conselho. Durante as refeições, conversai sem confusão nem discussão. Então a primeira coisa é que já não se conversa mais durante as refeições. Cada um vai para o seu celular e hoje dificilmente tem famílias que sentam ao redor da mesa para conversar. Digo para você que está rezando, Rosário, volte isto para dentro da tua casa, volte. Agora é hora de todo mundo deixar o celular, é hora de deixar a televisão. E quem devia fazer isso era papai e mamãe, eram eles que deviam chamar todo mundo para isso. Agora, tem gente que vai conversar, mas começa a brigar também. Aí chega na mesa um lugar que era para todo mundo se alegrar, contar coisas engraçadas, como é que foi o seu dia e, sabe, brincar, descontrair, conversar. De repente vira, ah, mas você não fez isso, ah, mas você não fez aquilo. Começa a colocar assunto indevido na hora da mesa. Você quer falar coisas difíceis ali, coisas, quer corrigir o outro, a mesa não é o lugar para isso. Que é aquele famoso caso, né, a pessoa está comendo e de repente ela deixa o prato, bate o prato na mesa e sai da mesa. Quantas vezes já aconteceu isso? Porque mesa não é lugar para isso. Então, durante as refeições, conversar sem confusão, nem discussões, para que não seja apenas o corpo que se alimenta, mas também se nutre o amor pela comunicação. Olha que bonito o Santo Agostinho está dizendo. Na hora da refeição, não é só o corpo que se alimenta, mas o meu amor também deve crescer para a minha família. Isso é bonito. Então aproveitem. Na vida corrida que nós estamos, talvez no final, meio de semana, você já não consegue mais almoçar com a família, nem jantar. Mas então valoriza o domingo, a importância do domingo, ou do sábado, ou qualquer outro dia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Glória a Deus, rezamos mais um terço, 5h32 da manhã, horário de Brasília. Somos agora mais de 300 mil pessoas, obrigado Jesus, obrigado Jesus. Mais de 330 mil pessoas somos agora neste momento de graça. Cantemos mais uma vez, levante-se, fique de pé e cante essa canção, que rosário abençoado nesse dia. Então minha alma canta a Ti, Senhor, quão grande és Tu, quão grande és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, quão grande és Tu, quão grande és Tu. Neste primeiro mistério glorioso nós contemplamos a ressurreição de Jesus. Santo Agostinho diz, Dedicai-vos a oração algum tempo durante o dia, quando orações a Deus com orações próprias ou decoradas, meditais no coração aquilo que se expressa nas palavras. Pai nosso que estás nos céus santificados, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no segundo mistério glorioso nós contemplamos a ascensão de Jesus aos céus. Santo Agostinho diz, vivem em harmonia e bom entendimento e reverenciai mutuamente a Deus dentro de vós, do qual sois templos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Terceiro mistério glorioso, nós contemplamos a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos. Nada deverá ser próprio a si mesmo, mas tudo comum. Assim o fizeram os apóstolos. Tudo entre eles era comum e cada qual recebia conforme as suas necessidades. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai-nos as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. E no quarto mistério glorioso nós contemplamos a assunção de Nossa Senhora ao céu. O dom da fala foi concedido aos homens, não para que eles enganassem uns aos outros, mas sim para que expressassem seus pensamentos uns aos outros. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Amado irmão e amada irmã, nós estamos agora no último mistério glorioso. Quero convidar você até a ficar de pé na sua casa, fique de pé para a gente rezar este último mistério. Nós estamos agora com mais de 344 mil pessoas, quanta gente reunida, quanta gente. Meus queridos, eu quero aproveitar este momento para anunciar para vocês o que vai acontecer na próxima semana. Para quem olha o itinerário quaresmal, percebe que na próxima semana nós não temos meditações. É uma semana livre e eu quero anunciar para você o que nós iremos fazer na próxima semana. E eu digo para você, se prepare e tente ser pontual, porque se você não for pontual, você vai perder um monte de orações, tá? Então não vai ser como... é, não vai ser assim, não vão deixar para o final para fazer a oração quase onde está todo mundo, não. Se você não chegar no início, você vai perdendo um monte de orações. Então a semana próxima é a última semana antes da Semana Santa, uma semana muito especial e nós vamos rezar por várias situações. Então preste atenção, se você quiser até tomar nota, tome nota. Segunda-feira, então lembrando que amanhã ainda temos Santo Rosário, amanhã temos Rosário, domingo não. Mas segunda-feira nós começamos uma semana de muitas orações fortes. Na segunda-feira nós vamos orar pela sua vida financeira. Vamos rezar por toda a tua vida financeira e de forma especial eu vou rezar pela quebra da inveja. Como é terrível quando na sua vida você é cercado de inveja de pessoas e às vezes você também tem inveja das pessoas. Então nós vamos fazer na segunda-feira um grande clamor pela vida financeira. Muitas pessoas aí passando por crise financeira, mas mesmo você que não está em crise financeira, mas é importante proteger toda essa realidade. E vamos rezar contra a inveja. Terça-feira nós iremos rezar pela libertação das maldições. As maldições elas interferem sim na nossa vida. A Bíblia diversas vezes fala sobre essa situação. Nós vamos quebrar toda maldição que há sobre nós, que há sobre a sua família. Nesse mesmo dia nós vamos quebrar pela libertação dos vícios. Quantas vezes na sua casa tem vício? Vício da bebedeira, vício da droga, o teu filho está na droga, é vício de pornografia, é tanto vício que vai destruindo a família. Então nesse dia nós vamos fazer uma libertação das maldições, libertação dos vícios. Vai ser uma verdadeira limpeza espiritual na sua casa. Se prepare, se prepare porque esse dia vai ser maravilhoso. Na quarta-feira nós vamos fazer a benção da casa. Eu sei que muita gente estava ansioso por isso. Nós vamos fazer a benção da casa, que é o quê? Nesse dia nós vamos fazer aquilo que o Freire sempre fez, né? Deixei agora para o final. Nós vamos fazer a benção da casa. Você vai andar, todos os cômodos da sua casa vão ser abençoados. Juntamente comigo eu vou te conduzindo e nós vamos abençoar nesse dia toda a sua casa. Já avisa para a sua família que quarta-feira que vem você vai andar na casa inteira. Já sai avisando, porque quarta-feira que vem você vai andar na casa inteira. Quinta-feira nós vamos fazer uma grande oração, que é a oração da efusão do Espírito Santo. Nós vamos pedir o Espírito Santo e vocês se preparem para esse dia. Nós vamos receber e vamos clamar o batismo no Espírito Santo. Nessa próxima semana também nós vamos receber os convidados que é da Associação Guadalupe, a Mariângela. Que vai vir aqui agradecer todos vocês, porque todos nós fizemos uma campanha de doação. E na semana que vem eles estarão aqui também para agradecer, para rezar junto com a gente. Ontem eu recebi um audiozinho da Mariângela dizendo assim, Freire, obrigado por toda ajuda e não é só questão financeira. Porque vocês propagando a nossa obra, olha o que aconteceu ontem. Ontem uma mulher grávida jogada na rua foi acolhida na Associação Guadalupe. O pai expulsou, porque estava grávida, a casa estava pequena, não sei o que, expulsou a menina para a rua. A Associação Guadalupe pegou essa menina e já colocou dentro da Associação Guadalupe. Olha que bonito, e essa mulher só foi ajudada porque alguém falou, Nossa, o Freire está ajudando a Associação Guadalupe, vou ligar lá. E quando ligou lá, a Associação Guadalupe falou, traz para cá. Está vendo? A importância de nós ajudarmos obras de caridade. Então vamos lá, repetindo. Segunda-feira, vida financeira e inveja. Terça-feira, libertação das maldições e dos vícios. Quarta-feira, bênção da casa. Quinta-feira, vamos fazer uma oração de efusão no Espírito Santo. Na sexta-feira, vamos ter a graça de receber aqui o querido Padre Marcelo Rossi. Então vai ser um momento de muita alegria, de muita libertação, de muita palavra de ciência. Então se prepare, Padre Marcelo Rossi estará aqui conosco. E no sábado, nós terminamos essa semana carismática com uma consagração da nossa família e da nossa casa Virgem Maria. Então você se prepare, vai ser uma consagração muito bonita em que nós vamos fazer. Vamos aproveitar esse dia para consagrar você, a sua família e o Brasil ao Imaculado Coração de Maria. Amém? E aí, como é que está a sua expectativa? Vai ser maravilhosa essa semana. Só que tem um detalhe que eu deixei para o final, preste atenção. Sua missão é trazer dez pessoas, não é três, não é quatro, não é cinco, é dez. Sua missão é trazer dez. E como é que você vai convidar essas pessoas? Você não vai falar mais de quaresma? Quaresma aí já praticamente já passou. Você vai falar, eu estou te convidando para seis dias de clamor. Eu estou te convidando para seis dias de oração. Como se fosse um cerco de Jericó. É seis dias, né? Você vai convidar e você vai falar para ela, o Frei vai rezar no primeiro dia pela vida financeira. E você vai falando tudo o que vai acontecer. Então você não vai falar mais quaresma. Você vai falar, eu quero te convidar para uma semana de oração. Só que detalhe, você tem que acordar às quatro da manhã. E detalhe, trezentas e cinquenta mil pessoas no mínimo estarão com você, acordadas. Sua missão é convidar dez pessoas, dez pessoas que ainda não estão rezando com a gente. Não adianta convidar quem já está aqui. É convidar dez pessoas que não estão. Talvez você faz até um grupinho no WhatsApp só com essas dez pessoas. Algo diferente, para elas não acharem que é quaresma, que ela está entrando. De repente ela chega em um grupo, não sabe nem o que está acontecendo. Chama elas para um grupinho à parte e fala seis dias de oração que vai impactar a sua vida e vai impactar a sua família. Se prepare. Já coloco nesse quinto mistério que nós contemplamos a curação de Nossa Senhora no céu como rainha. esta intenção, que a próxima semana seja uma semana de curas e libertações no nosso Brasil. E não só no Brasil, mas fora do Brasil, para tantas pessoas que estão nos acompanhando. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos das nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nome o bom Jesus. Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre, tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo e para mais vos agradecer, vos saudamos com uma salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança, a nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva. A vós, suspirando gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois deste ser, mostrai Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O propósito do dia é a pescaria. Você tem que convidar dez pessoas. E aí você vai pedir hoje a graça de convidar neste final de semana. Então você tem hoje, sexta, sábado e domingo para isso. Para Deus te mostrar as pessoas que mais precisam. Ok? Gente, muita gente vai ser salva nessa semana que vai entrar. Muita gente vai ser salva. Através de você, muitas pessoas conhecerão Jesus. Esse é o propósito. Eu vou pescar dez pessoas a mais. Ajoelhe-se para receber a bênção do Santíssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Meu Deus, eu creio. Adoro, espero e amo-vos E peço-vos perdão por aqueles que não creem Não adoro, não esperam e não vos amam Meu Deus, eu creio Adoro, espero e amo-vos Peço-vos perdão por aqueles que não creem Não adoro, não esperam e não vos amam Vamos agora rezar aos doentes, para os doentes A oração de Nossa Senhora de Guadalupe Já agradecemos a presença da Gabi aqui Que testemunho bonito, Frei Diego, sua irmã Realizaram, que bonito ver que é um testemunho Mais uma vez, do Rosário, pela intercessão da Virgem Maria Assim como está acontecendo aqui Quantas pessoas estão recebendo milagres Eu já posso dizer a vocês que nesses 40 dias Eu já recebi imensos relatos de milagres Aqui nós ouvimos mais um E eu tenho certeza que esse testemunho ajudou muita gente Fortaleceu muita gente Vamos agora rezar a Nossa Senhora de Guadalupe Pedindo para ela que visite neste momento os doentes Que visite neste momento as pessoas que mais precisam Aquelas que estão desesperadas Aquelas que estão desalentadas Pessoas que agora estão precisando de remédios e não conseguem Pessoas que estão precisando de exames e não conseguem Pessoas que estão presas nas filas dos hospitais Nas burocracias do nosso Brasil e do mundo Eu peço ao Senhor que Que o Senhor agora cure Através da intercessão da Virgem de Guadalupe Como a Virgem de Guadalupe visitou o tio de Juan Diego Que agora seja visitado em doentes na UTI No hospital, dentro das casas Pessoas que muitas vezes nunca teriam condição de ir para um médico Como pessoas que estão às vezes morando até mesmo na rua Que o Senhor e a Virgem Maria vão atrás dessas pessoas Visite essas pessoas Diga comigo Imaculada Mãe Imaculada Mãe Santa Maria de Guadalupe Santa Maria de Guadalupe Saúde dos doentes Saúde dos doentes Nas tuas mãos de enfermeira celestial Nas tuas mãos de enfermeira celestial Que curaram João Bernardinho Que curaram João Bernardinho E nos trouxeram rio de luz E nos trouxeram rio de luz De vida e de saúde De vida e de saúde Coloco a minha fé Coloco a minha fé Minha esperança A minha esperança E todos os meus sofrimentos E todos os meus sofrimentos Para que os possa unir a paixão do teu Filho Jesus Cristo Para que os possa unir a paixão do teu Filho Jesus Cristo Como meio de salvação Como meio de salvação Para mim e para os meus irmãos A partir deste momento A partir deste momento Aceito tudo Aceito tudo Que o sagrado coração Do teu Filho me envia Do seu Filho me envia Quero completar na minha vida Quero completar na minha vida Que falta a sua paixão redentora Confio que me dará força E tudo o que precisar Para encontrar minha saúde espiritual E também a minha saúde física Se for para a glória de Deus E o verdadeiro bem de minha alma Amém Nossa Senhora de Guadalupe Rogai por nós Nossa Senhora de Guadalupe Rogai por nós Nossa Senhora de Guadalupe Rogai por nós Levante agora seus objetos A sua água para ser abençoada Vou pedir ao Frei Diego Que abençoe agora Seus objetos que você apresenta O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Pelos méritos da morte e ressurreição De vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo Abençoe o Senhor, santifique e exorcize A água destes teus filhos Sem memória do nosso batismo Purificação do pecado, fonte de vida Abençoe o sal, abençoe o óleo Sacramentais, Senhor Para santificar o ambiente Onde eles serão colocados Abençoe também Todos os outros objetos de devoção Terço, cruz, imagem Abençoe as carteiras de trabalho E as fotos das pessoas Que estão enfermas Abençoe, Senhor, e os teus filhos Em nome do Pai, do Filho E do Espírito Santo Amém Música 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 Legenda por Sônia Ruberti